Olá, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula eu vou ensinar vocês a fazer essa linda blusinha em crochê, ficou maravilhosa, eu amei fazer, espero que vocês gostem, ela é um tamanho P grande, tá quase, porque ela tem 80 cm aí de largura aí que eu trabalhei. Eu espero que vocês gostem, vamos dar início então a lista de materiais e a videoaula. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha, marca os seus amigos pra que eles também possam ver essa videoaula e deixa meu like e mostra aí se você gostou aí nos comentários. Um grande abraço a todos vocês e vamos para a lista de materiais. Nessa parte aqui, pessoal, eu usei fio Anne, então aqui você vai precisar, se você tiver o fio Anne marrom, o amarelo e o branco. Aqui eu não tinha o marrom, não encontrei pra mim comprar. Então, aqui nessa partinha do marrom, eu usei o fio Amigurumi que eu tinha e usei uma agulha bem mais fina. E aqui, já é o fio aqui que eu consegui dessa marca aqui da Círculo, é o fio Charme. E aqui é o fio Anne. Então, por isso que eu já trabalhei uma agulha mais grossa aqui. E aqui você pode usar a número 3mm e aqui usei a 2,5mm. Então, pessoal, se você for trabalhar, se você conseguir os três na mesma tonalidade que você deseja, você pode usar a agulha número 3 ou a 3,5mm. Você pode trabalhar à vontade e fica a seu critério aí, tá? Então, a partir da agulha 2,5mm, você pode usar. Porque aqui é quantas carreiras você quiser fazer. Esse daqui, por exemplo, é 80cm, essa blusinha aqui de espessura que a pessoa vai usar. E além desses materiais que nós vamos utilizar, pessoal, você precisa ter uma agulha de costura e também marcador. Então, como eu falei pra vocês, eu vou usar a agulha 3mm. Uma tesoura também para o arremate. Essa daqui é a tesoura da Círculo, tem a Rose Gold dela, que é maravilhosa. Então, e fica a seu critério as cores que você vai querer usar. Um novelo do fio Anne branco, pessoal, deu e sobrou na minha peça, certo? Então, aqui dá pra você fazer com sobrinha, se você tiver do marrom e do amarelo. Que é bem pouquinho que gasta, e no fio branco também não gasta um novelo inteiro, certo? Então, vamos dar início à nossa videoaula. Dentro desse anel mágico aqui, ó, se você não souber trabalhar o anel mágico, você pode fazer seis correntinhas, não tem problema. E fazer, aí fecha o anel, aí você inicia as correntinhas, tá? Aqui eu faço aqui, ó, três correntes pra dar altura de um ponto alto, estou usando a agulha 2,5, porque esse aqui é um fio mais grossinho. Mas, se você for usar tudo no amigurumi, pode usar três, ou tudo no charme usar a três. Vamos fazer aqui um total de 16 pontos altos. Tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, Doze, doze, treze, quatorze, quinze, e dezesseis. Feito os dezesseis pontos altos, fecho o anel mágico puxando aqui, fez aqui o círculo, conto um, dois, na terceira corrente do ponto alto, fecho com um baixíssimo. Ficando dessa forma aqui, você pode apertar bem aqui, ó, tá? Depois é só você arrematar esse fio aqui. Vamos subir aqui, então, ó, uma, duas, três correntes, certo? E vamos dar uma laçada e no mesmo ponto fazer mais um ponto alto, certo? Agora, vamos fazer duas correntes no próximo ponto, no próximo, tá do lado aqui, ó. Você vai fazer dois meio ponto alto no mesmo ponto de base. Primeiro e o segundo, ó. Daí, puxa tudo junto. Duas correntes de separação no mesmo ponto, no próximo, meio ponto alto e mais um meio ponto alto. Em cada um, vamos trabalhar duas correntes de separação em dois meio ponto alto, ó. Dois meio ponto alto é só você puxar. Duas correntes, no próximo, dois meio ponto alto. Desta forma, vou trabalhar por toda a base do meu trabalho. Ó, feito isso, você fecha aqui, ó, no... Tem o primeiro ponto alto e no segundo aqui, ó, no segundo ponto alto, no pezinho dele com ponto baixíssimo. Ficando desta forma aqui, agora é só você fazer uma corrente, cortar o fio, ó. E arremata o fio, tá? Eu vou passar por alguns pontos aqui. Desta forma. Ó, e agora nós vamos trabalhar com a cor amarela. E aqui você já pode arrematar aqui o fio por dentro do fio. É só você passar entre aqui, ó, nas tramas. Aqui eu passo no meio das tramas aqui, ó, o caminho aqui, ó, um pouco entre os fios, ó. Só passar e vai puxando, deixa eu puxar aqui pela ponta. Fica mais fácil. Passa aqui, ó. Desta forma e vai caminhando na volta toda do seu trabalho, ó. Aí você já pode cortar rente aqui, ó. Fica bem melhor. Certo? Agora vamos trabalhar com o fio amarelo. Agora com o fio Charme, nós vamos trabalhar a parte amarela. Aqui, ó, pessoal, você vai entrar com a sua linha aqui. Vamos fazer aqui um ponto baixo. Uma, duas correntes, já deu a altura de um ponto alto. Agora, mais quatro pontos altos aqui no mesmo ponto de base. Temos três. Quatro. E mais um. É cinco pontos altos, na verdade. Fica mais bonitinho. Feito os cinco pontos altos, vem aqui no pezinho do primeiro ponto alto. E faz um ponto baixíssimo. Uma, duas correntes. No próximo espaço aqui, ó. De duas correntes, vamos novamente aqui. Deixa eu puxar o fio aqui. Fazer aqui, ó, mais cinco pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. E cinco. Cinco pontos altos. Solto, venho aqui no primeiro ponto alto. E vou pegar a laçadinha aqui pra fazer o ponto pipoca. Fecho com baixo e uma corrente. No próximo espaço. Novamente, a gente faz aqui um ponto alto. Deixa eu puxar aqui novamente a laçada. Venho aqui dentro, faço cinco pontos altos. Se o seu ponto alto ficar muito apertado um do lado do outro, você faz seis pontos altos. Não tem problema, ó. Três. Quatro. E cinco. Aí, você faz seis aqui, você vai apertar. Aqui, ó, no primeiro ponto alto. Vou pegar a laçada lá em cima e faço um baixo aqui. E mais uma corrente. Ficando com dois. No próximo, novamente, eu vou fazer as pipoquinhas. Então, é só você fazer a volta toda desta forma. Chegando aqui, você vai fechar com um ponto baixíssimo aqui no ponto mesmo, ó. Fecha com um ponto baixíssimo, ó. Desta forma. E já caminha até o meio aqui, ó. Onde nós vamos trabalhar nesse centro aqui, novamente, outra carreira de pipoca. Certo? Você já pode aqui, ó, iniciar. Vamos fazer aqui, ó. Três. Aliás, já fiz um baixo, duas correntes. E aqui, mais quatro pontos altos. Ficando, então, com cinco. Fechamos aqui a pipoca. Com baixíssimo. E faço agora três correntes. Um baixo pra fechar. E mais duas. Ficando com três. No próximo espaço, vamos trabalhar cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Aqui no primeiro, fecho a pipoca. Passo mais três correntes. Laço no próximo espaço, novamente, ó. Passo aqui, ó. Cinco pontos altos, total. Puxo aqui, fechando, fecho com um baixo, mais duas, ficando com três. Laço no espaço seguinte, novamente, inicio cinco pontos altos. Vamos fazer dessa forma aqui, ó. Por toda a volta desses espacinhos aqui. Pra ficar bem bacana com mais uma carreira. Dessa parte aqui do amarelo. Que fica bem bacana, eu acho. Eu gosto bem disso aqui. Então, é só você continuar por toda a volta. Chegando aqui, você fecha com um ponto baixíssimo bem no pezinho do ponto aqui. Faz uma corrente e vamos arrematar o fio. Depois de arrematado, fica desta forma aqui, ó, pessoal. Fica bem bacana o nosso trabalho. Olha aqui, eu vou mostrar o avesso pra vocês verem, ó. Fica bem acabadinho o nosso trabalho. Fica desta forma aqui, ó. Tendo a nossa parte aqui do girassol pronto, pessoal, nós vamos trabalhar agora com o fio ânion, fio branco, né? Da cor branca. Mas você pode trabalhar da cor que você quiser, hein? Aqui eu vou dar uma laçada, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Eu vou fazer aqui, ó, três pontos altos. O primeiro, o segundo, o terceiro. E agora, ficando com três pontos altos, faço duas correntes, volto no mesmo ponto de base e trabalho mais três pontos altos. Formando aqui, então, o primeiro leque. Já arremato o fio junto, ficando como um leque aqui. E uma puxadinha no zoom pra ficar melhor pra vocês. Faço uma corrente de separação, no próximo espaço, trabalho três pontos altos. Uma corrente de separação, no espaço seguinte, três pontos altos. Uma corrente de separação, no espaço seguinte, três pontos altos. Uma corrente de separação, e no espaço seguinte, vou repetir o ponto leque. Uma corrente de separação, no espaço seguinte, três pontos altos. Uma corrente e três pontos altos no seguinte. Três pontos altos. Uma corrente de separação, e três pontos altos. E eu vou trabalhando dessa forma. Vai ser três grupinhos de três pontos altos separados por uma corrente, e ponto leque aqui no seguinte, ó. Desta forma aqui, fica bem bacana o nosso trabalho. Ponto leque. Uma corrente, três pontos altos, uma corrente, três pontos altos, uma corrente, três pontos altos. Então, o seguinte vai ser desta forma. Vou voltar já aqui, ó. Então, vamos fazer até completar os três grupinhos de três pontos altos separados por uma corrente. Uma corrente, e aqui no próximo, então, três pontos altos, porque eu já tenho aqui os três pontos altos sozinhos separados por uma corrente. Então, aqui eu já trabalho o meu ponto leque. Uma corrente, e no espaço seguinte faço três pontos altos. E agora, vou fazendo até completar aqui os grupinhos novamente de três pontos altos separados por uma corrente. Chegando aqui, faço uma corrente, e fecho aqui, ó, na terceira corrente com um ponto baixíssimo, e caminho até chegar no meio do leque novamente, ó. Você vai caminhando aqui, chegando aqui, já faço um ponto baixo. Vou subir outro leque aqui, só vou mostrar pra vocês aqui, ó, como ficou, ó, certo? Pra ficar mais visível pra vocês aí, ó. Fica desta forma. Então, temos quatro pontas com os leques aqui, certo? E nós vamos intercalando, então, dentro do leque aqui, vamos subir um ponto alto. Já fiz um ponto baixo, mais duas correntes. Vamos completar três pontos altos no total. Três pontos altos, duas correntes, e formar aqui o ponto leque. Então, aqui vai ficar um leque dentro de leque. Nessas carreiras seguintes, todas, vai ficar com leque aqui. Uma corrente, no espaço, trabalho, então, os três pontos altos. Aqui é só você continuar, então, ó, nesses espacinhos de uma corrente, três pontos altos, uma corrente. No espaço seguinte, ó, três pontos altos. Três pontos altos, uma corrente. E vou trabalhando desta forma aqui, ó, por toda a carreira. Então, onde tiver uma corrente de separação, você trabalha três pontos altos. E uma corrente de separação. Dentro do leque, você vai trabalhar o ponto leque. Então, não temos segredo aqui, ó. Então, aqui eu já trabalho o meu ponto leque. Porque é leque dentro de leque. Agora, já faço uma corrente, no espacinho, três pontos altos. Uma corrente, três pontos altos. E vamos trabalhar por toda a base do nosso trabalho desta forma. Ó, vai ficando assim, ó, o square. Vai dando forma no seu square. Depois que você finalizar aqui a carreira, fecha com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente do ponto alto. Vai caminhando sobre eles, sobre os três pontos altos, e já faz três pontos altos aqui dentro. Porque aqui nós vamos repetir o ponto leque. Então, você vai repetir o leque aqui, ó. Vai fazer, então, aqui, três pontos altos, duas correntes de separação e três pontos altos. Uma corrente, novamente, depois que você fizer o leque, no espaço, novamente, três pontos altos. É desta forma aqui, que as carreiras vão se repetindo, certo? É três pontos altos, uma corrente de separação. Na onde tiver o ponto leque, você vai trabalhar o ponto leque, ok? Vai caminhar, então, aqui entre os pontos, vai ser leque em todas as pontas aqui, você vai trabalhar o leque. Nos espacinhos, três pontos altos, uma corrente de separação, três pontos altos, uma corrente de separação. Assim por diante. Chegou aqui no ponto leque, o que você vai fazer? O ponto leque. Então, três pontos altos, duas correntes de separação e três pontos altos. Você vai percorrer aí, pessoal, o meu trabalho, eu vou fazer com seis carreiras no branco aqui. Desta forma aqui, porque depois eu vou mudar, eu vou continuar no branco, mas vou mudar. Então, eu vou continuar aqui trabalhando por seis carreiras, ok? Depois que eu fizer seis carreiras, aqui eu vou finalizar essa carreira, vou ir pra quarta, quinta, sexta carreira, eu volto junto com vocês. Olha, pessoal, então, fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras no total. Se você quiser fazer mais carreira aqui, fica à vontade, certo? Então, aqui nós vamos continuar o nosso trabalho aqui. Aqui você, se você, porventura, pessoal, você quiser maior a parte da frente, continua fazendo, não para aqui, continua fazendo. Eu vou continuar fazendo, mas agora é diferente, porque o meu tamanho que eu precisava pra frente, ele já deu. Deixa eu medir aqui pra vocês, pra vocês terem uma base de quanto deu o meu, ó. O meu aqui, a parte da frente, deu 22,5 cm, ó. Certo? E aqui de altura vai dar 22,5 cm. Então, agora eu vou trabalhar as laterais. Então, aqui, ó, já vou subir aqui um ponto alto de lateral agora. Então, fiz três correntes, outro ponto alto e outro ponto alto no mesmo ponto aqui de base. Uma corrente, agora não trabalho mais o leque, agora vai ser ponto alto. E aqui no espaço, três pontos altos. Da mesma forma que trabalhamos, sempre três pontos altos, uma corrente e no espacinho seguinte, três pontos altos. Vamos trabalhar desta forma aqui, três pontos altos e uma corrente de separação. Até chegar ali no último ponto de base. Uma corrente e três pontos altos aqui. Então, fiz até o último ponto de base, ó, da mesma forma os três pontos altos aqui. Ficou aqui os três pontos altos, olha. E já subi quatro correntes pra virar o trabalho. Vamos virar o trabalho. E aqui, ó, nós vamos trabalhar da mesma forma, ó. Nos laço. Depois que eu fiz quatro correntes. Por quê? Três correntes, que é um ponto alto e uma corrente pra virar, pra vir nesse próximo espacinho aqui. E novamente, trabalhando três pontos altos. Vai ser carreiras de repetições, ó. Três pontos altos, uma corrente, três pontos altos no espacinho seguinte. E vamos trabalhar também até o último ponto de base, ó. Uma corrente e no espacinho seguinte, três pontos altos. Vamos caminhar até o último ponto de base. Então, onde tem uma corrente de separação, você vai fazer três pontos altos. Depois, novamente, já vai deixar preparado pra próxima carreira. Por isso que você faz uma correntinha de separação. Vamos trabalhando desta forma aqui, ó. Cheguei aqui na ponta. Como nós fizemos aqui, ó, essas quatro correntes aqui, que é uma pra virar. E uma, que é as três correntes, que é o ponto alto, desculpa. Você vai precisar fazer aqui nessa ponta. Então, você vai fazer uma corrente. E no último ponto aqui, você vai fazer um ponto alto. Pra ficar igualzinha a desta ponta aqui. Senão, vai ficar feio o seu trabalho. Já sobe aqui, ó, três correntes, equivalente a um ponto alto. Vai virar o seu trabalho. E no espaço aqui, mais dois pontos altos. Contando com a primeira, nós vamos ficar com três, ó. Certo? Então, você vai trabalhar desta forma aqui, ó. Uma corrente, no espacinho seguinte, três pontos altos. Uma corrente, no espacinho seguinte, três pontos altos. Vamos caminhar também, até chegar no último ponto de base, que eu venho explicando pra vocês, né, como que a gente vai continuar fazendo desta forma. Cheguei aqui na ponta, então, faço uma corrente e no espacinho, três pontos altos, olha. Desta forma aqui, ó. Seu trabalho fica desta forma aqui, ó, pessoal. Certo? Ele vai continuar em carreiras retas desta forma. Então, pra voltar aqui, já faço aqui, ó. Uma, duas, três correntes e uma pra virar. Então, fico com quatro correntes. Laço, no espaço seguinte, novamente, lá vamos nós, os três pontos altos. Uma corrente de separação. E no espaço seguinte, três pontos altos. Agora, você vai percorrer por quantas carreiras você precisar aí no seu tamanho, certo? Eu vou continuar o meu aqui, eu venho já com a minha peça aqui, ó, percorrido o tamanho que eu quero. Percorri o meu tamanho que eu quero, cortei o fio, olha, cortei e já passei a agulha aqui, ó, tá? Você vê aí o comprimento que você achar melhor aí pra você fazer a costura. Eu vou mostrar pra vocês, é, quanto eu percorri aqui em centímetros, tá? Eu vou dobrar uma peça em cima da outra, pra vocês terem uma base aí de quanto eu percorri aí. Eu não vou falar em carreiras, porque senão, é, se vocês não vão conseguir fazer a mesma carreira que eu, depois vai falar que tá errado, certo? Algumas pessoas falam que não deu o tamanho. Então, vamos lá, ó, vou pegar a minha fita métrica, coloquei aqui nesta ponta, ela está dobrada em dois, vocês percebem aqui, ó, que tá as duas partes no meio. Então, eu vou fazer assim pra vocês verem, ó. A minha peça aqui, ó, deu 40 desse lado e 40 do outro lado. Então, ficou com 80 centímetros, certo? Eu sempre faço dois centímetros a menos, por quê? Porque a tendência, quando eu fio a 100% algodão, ela lacear, certo? Então, aqui tá a minha agulha de costura, já aqui na ponta. Viro no avesso, avesso com avesso, pra fazer a costura aqui certinho nos pontos aqui. Então, se você tiver alguma dificuldade, pessoal, você pode colocar um marcador aqui na ponta. E um no meio aqui, pra você não se perder aqui na parte daqui, pra ficar certinho aqui. Mas, não tem perigo de você errar, com certeza vocês vão conseguir fazer. Então, tá deste lado aqui meu fio, eu vou passar meu fio deste lado aqui, ó, bem aqui onde tá o leque, certo? Passa onde tá um ponto de separação do leque aqui, tem dois, mas eu vou passar só em um. E vou fazer a minha costura, ó. Vou pra lá, desta forma, e volto de lá pra cá também. Desta forma, eu vou fazendo o meu arremate aí. E você também, aí, ó, continua fazendo o seu aí, desta forma aqui, costurando. Sempre pegando, eu tô pegando as duas cordinhas de costura, tanto desse lado, quanto do outro, tá? É, pra ficar mais seguro, como é uma blusinha, é bom ter segurança aí na sua peça. Se você quiser fazer aí de volta assim também, fica à vontade, tá? Eu vou trabalhar desta forma. Passo aqui, ó, tem duas cordinhas, e passo em duas cordinhas do outro lado, pra ficar bem seguro na nossa peça. E vou trabalhando, ó, daqui pra lá. Aí, fica à vontade a forma que você achar melhor você fazer o seu trabalho. Eu vou trabalhar desta forma aqui, e venho já com a minha finalizada aqui na parte da costura. Aqui, pessoal, eu deixei marcado aqui pra vocês verem aqui, é a parte do leque. Antes de nós iniciarmos aquelas carreiras de pontos altos, que é das laterais. Aqui tá o leque, e aqui está o leque, certo? Então, nós vamos trabalhar um ponto antes, que é nesse espacinho aqui, ó. Nós vamos trabalhar nele. E também vamos trabalhar o ponto leque, e um antes do leque. Então, você vai repetir depois o mesmo processo do outro lado. Eu vou pegar o meu fio aqui, tá? Eu vou passar aqui pra vocês verem. Vou passar aqui. Deixa eu passar com a minha agulha, pra ficar mais fácil pra vocês visualizar. Vou passar meu fio aqui, e vou dar um nozinho. Tá? Um nozinho. Só pra vocês entenderem onde eu tô falando aqui. Então, nós temos aqui a parte que tá aqui, que é o leque, tá com a marcação. E um antes, um espacinho antes, e um espacinho depois. Nós vamos trabalhar nesses três espacinhos. No espacinho do leque, nesse e nesse daqui. Então, nós vamos trabalhar aqui, do mesmo jeito, você vai fazer lá do outro lado. Você vai subir aqui um ponto alto, e no mesmo ponto, mais um ponto alto. Só que agora, nós não vamos mais trabalhar com três. Vamos trabalhar apenas com uma corrente, vai pro espaço seguinte, que é aqui do leque. E você vai fazer dois pontos altos. Vai fazer uma correntinha de separação. E vai vir aqui, ó, no espacinho seguinte, ó. Deixei a marcação aqui, só pra vocês entenderem. Agora, já posso tirar a marcação. Só pra vocês entenderem que aqui é a parte do leque, certo? Então, nós vamos repetir o mesmo processo do outro lado. Aqui, então, subo aqui, ó. Três correntes, porque eu não vou subir quatro correntes pra que ele não fique aberto, totalmente aberto, pessoal. Eu vou deixar só com três, tá? Porque agora vai ser só dois pontos altos. Então, eu vou laçar, vou virar o trabalho. E vou trabalhar no próximo espaço... Um ponto alto e mais um, formando dois. Então, aqui, essa laçada aqui, é a do ponto alto separado por uma corrente, mas eu só vou fazer três agora. Faço uma corrente, no espaço seguinte, faço dois pontos altos. Uma corrente de separação. Vou aqui no pezinho do primeiro ponto alto, temos dois, no primeiro aqui, faço um ponto alto. Subo aqui, ó, uma, duas, três correntes. Como eu falei pra vocês, não vou subir quatro. Só que como aqui nós vamos trabalhar os pontos altos aqui dentro, aqui pra dar altura eu vou subir só duas correntes. Porque se eu subir três pra dar altura de um ponto alto, vai ficar muito largo aqui. Então, eu vou fazer apenas duas correntes pra dar altura de um ponto alto. E no espaço aqui, vou fazer apenas um ponto alto, pra completar os dois. Uma corrente, no espaço seguinte, dois pontos altos. Uma corrente de separação, no espaço aqui, ó, faço dois pontos altos. E vamos continuar trabalhando dessa forma, deixa eu puxar aqui pra vocês visualizarem bem, por todas as bases dessa carreira aqui, que vai ser a nossa alça. Então, aqui eu vou subir três correntes, que é dois pra dar altura de um ponto alto e um pra virar. Mas se você quiser colocar quatro, você que sabe, certo? Vou no próximo espacinho, faço dois pontos altos. Porque aqui, pessoal, não vai interferir muito se você colocar quatro. Só que ele vai ficar muito aberto, como é uma alça, eu quero ela bem firminha. Faço uma corrente, no espaço seguinte, faço dois pontos altos. Uma correntinha, venho aqui, ó, no último ponto, faço aqui, ó, um ponto alto. Pra virar o trabalho, eu subo duas correntes pra dar altura de um ponto alto. E no espaço seguinte, faço apenas um ponto alto. Faço uma corrente, no espaço seguinte, dois pontos altos. Uma corrente, no espacinho seguinte, dois pontos altos. Então, você vai fazer desta forma aqui, pessoal, até você atingir 30 carreiras. No meu, eu vou fazer 30 carreiras. Aí, você vai arrematar o seu fio e deixar um pedaço pra você fazer a costura, certo? E aqui, você vai iniciar da mesma forma aqui, ó. No leque, você vai colocar aqui, ó, vai colocar a sua marcação. E num ponto antes, aqui nesse espacinho, já coloca aqui dois pontos altos. Uma corrente de separação dentro do leque, dois pontos altos. Uma corrente de separação e dois pontos altos nesse espaço. Aí, você continua fazendo, e de volta, 30 carreiras, igual a desse lado. Eu vou vir com a minha carreira finalizada e costurada a um lado, pra eu costurar o outro lado junto com vocês. Olha aqui, pessoal, já finalizei uma alcinha, ó. E ela já está costurada, certo? Alcinha. E aqui, nós vamos, aqui, finalizar essa aqui desse lado. Então, eu fiz 30 carreiras da mesma forma que você foi fazendo, ó. Só de dois, não fiz mais de três, como nós trabalhamos o nosso trabalho ali embaixo. Feito isso aqui, é só você puxar aqui, quando você finalizar. E nós vamos colocar aqui na agulha de costura. Deixa eu tirar esse outro pedacinho que já ficou daquela hora. Só você passar na agulha de costura aí, de alfaiataria que você tiver aí, pessoal. Como eu sempre falo pra vocês, tem que passar aqui o fio Anne, que é o que eu tô trabalhando. Se você estiver trabalhando com fio mais grosso, ele vai ter que passar também. Vai ter que ser uma agulha com a espessura aí pra passar, certo? Aqui, toda hora tem passando vendedores, pessoal. Então, a cachorrada fica desesperada aqui. Aqui, pessoal, eu virei minha peça no avesso, porque a costura precisa ser no lado avesso. A não ser que você seja muito, assim, de costurar bastante e já costume de fazer pro lado direito. Mas eu prefiro fazer desta forma. Vai ficar, ó, se você deixa certinho a ponta com ponta, da onde você já costurou o motivo, pra que ele fique certinho aqui, ó, quase certinho com a parte de baixo. Feito isso, ó, vai dar certinho aqui minha emenda, ó, bem nesse ponto aqui. Então, eu venho aqui e vou costurando, ó. Você pode costurar aqui, ó, como é aqui, eu não vou costurar só de um lado, vou costurar vindo deste lado aqui e passando pro outro lado, ó. Vou costurar desta forma aqui, ó, pra que ele fique bem firminha, como é uma alça. Ó. E você costura aí, ó, da melhor forma que você achar. Você pode encostar um no outro aqui, ó, que é até mais fácil, acho que pra vocês visualizarem assim, ó. Então, eu tô costurando, ó, pego certinho, ó, no motivo, pra que não fique faltando aí costura aí nos pontos, ó. E vou costurando desta forma aqui. Aldo, eu preciso dar nozinho também, quando eu tô costurando com o fio Anny? Sim, pessoal, da mesma forma que você arremata os seus fios aí, é, na agulha, ó, aqui eu já vou fazer um nozinho, ó, de costura no tapete, você precisa fazer esses acabamentos, ó, outro nozinho. Na de crochê, certo? Você sempre faz, eu sempre dou duas costuras, pra não ter perigo aí, ó, de soltar o meu trabalho aí. Sempre dessa forma aqui, ó, agora já vou fazer um nozinho novamente, ó, rente ao mesmo lugar, outro nozinho, e continuo aqui, ó, costurando. Sempre dando um bom acabamento ao seu trabalho. Pra ele não ter perigo aí, quando a pessoa lavar, vir a descosturar. O crochê, pessoal, tem que ser lavado na mão, não deve deixar no sol, assim, muito tempo é bom você deixar sempre na sombra pra secar, tá? Não é bom usar também prendedor pra segurar o crochê, certo? Se você tem um lugar quando é blusinha assim, você pode pôr uma toalha de banho, e daí você colocar em cima pra secar na superfície reta, aqui eu já posso arrematar. E agora, é só virar pro lado direito. E as nossas alcinhas ficam dessa forma aqui, ó, bem presas, olha como fica a costura aqui, ó, fica bem feitinha, ó. Certo? Ó, aqui aparece um pedacinho da costura por dentro, que não tem problema, senão ficaria do lado de fora. Agora, eu vou fazer o acabamento aqui embaixo. Aqui na pontinha, então, você pode pegar na onde você iniciou, ou aqui na parte das costas, na parte do meio, pessoal, eu acho melhor, porque daí você vai finalizar no mesmo lugar nas costas. Bem no centro aqui, ó, você vem aqui, e faço aqui, ó, um ponto baixo, e faço mais um aqui pra mim vir no mesmo ponto de baixo. Outro ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo. Ficando com três pontos baixos, vou fazer três correntes, vou vir aqui, ó, pegar as duas laçadinhas, e vou fechar ele com um ponto baixíssimo, ó. Certo? Vou passar no meio deles, e no próximo espacinho, já faço um ponto baixo, mais um ponto baixo, e no espacinho seguinte, outro ponto baixo. Já faço aqui, ó, três correntes, pego aqui, ó, e faço novamente aqui, se você quiser fazer um ponto baixo, você faça, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Prendo com um ponto baixo, no espaço seguinte, outro ponto baixo, outro ponto baixo, e no espaço seguinte, outro ponto baixo. Já faço três correntes, e faço aqui, ó, um ponto baixíssimo, e já prendo com um ponto baixo. Mais um no mesmo lugar, o terceiro aqui no próximo espaço, e já faço novamente, ó, três correntes, só três. Prendo aqui com um ponto baixíssimo, ó, e já prendo com um baixo. Então, sempre vai ser em três em três correntes, tá? Você pode ir fazendo desta forma aqui, que vai ficar bem interessante o seu trabalho, ó. Vai ficar com esses picôzinhos. Chegando aqui, pessoal, é só você fechar com um ponto baixíssimo no ponto que você iniciou. Nós fizemos duas correntes, na segunda corrente, fecha com um ponto baixíssimo, e você arremata com agulha de costura, certo? Pega a agulha de costura, e passa entre as tramas. Nós vamos passando, desta forma aqui, caminhando entre os pontos, pra que não fique pra frente aqui. Ó, vamos passar entre os pontos. Aqui eu vou fazer um nozinho, ó, vou caminhar novamente, e aqui já dá pra fazer outro nozinho. Agora é só caminhar entre os pontos aqui. E você pode já cortar a sobra de fio. E aqui essa outra sobrinha também, ó. A partinha de baixo fica desta forma, então, fica bem delicadinha, ó. Aqui pra vocês verem, ó. Agora eu vou fazer aqui na parte de cima. Também vou começar aqui, ó, na parte de trás, tá? Nas costas. Então, ó, aí você vê, se você quiser começar na parte da frente, pessoal, fica à vontade, também não tem problema algum. Então, aqui, então, dá uma laçadinha. Aqui, ou você começa aqui, como nós já começamos naquela hora, amarrando da mesma forma, não tem importância. Da melhor forma que você achar aí, pessoal. Você trabalha, pode dar dois nozinhos, se quiser, não tem problema. Da forma que você achar melhor. Não tem, é a melhor forma que você vai achar. Então, aqui faço um ponto baixo, mais um, e mais um. Aqui eu vou fazer, pessoal, é picôzinho mesmo. Vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. Então, a cada três aqui, você pode fazer aqui, ó. Tá vendo? Nós já fizemos três pontos baixos aqui. Deixa eu puxar aqui, ó. Três pontos baixos. Aqui mesmo, você já sobe três correntes e forma o picô. Então, sempre no terceiro ponto que você fazer, você já vai fazer isso, ó. Um ponto baixo, o segundo ponto baixo e o terceiro. Fez o terceiro, já sobe três correntes e faça um ponto picô. No mesmo espaço, um ponto baixo. E aqui, você já pode caminhar para o próximo espaço, fazer o segundo ponto baixo e o terceiro. Agora, já faço três correntes e formo o picô. No próximo espaço, um ponto baixo, dois. No próximo espaço, o terceiro. Faço aqui três correntes e faço o picô. Pode prender no mesmo espaço ou caminhar. Você quem vai ver aí, ó, que você tiver trabalhando. Sempre três pontos baixos, então, e no próximo, já, você já vai... Deixa eu puxar aqui meu fio um pouquinho. Vai prender com um ponto baixo. Ó. Aqui já estamos chegando aqui na alça. Então, aqui já tem um ponto baixo. No mesmo ponto aqui, faço outro ponto baixo. No espacinho seguinte, um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes. Formo o ponto picô. Prendo aqui, ó, no mesmo espaço, faço um ponto baixo. Já vou caminhar na alça. Deixa eu virar pra cá, ó. Pra que vocês vejam bem. Já estou na alça, na primeira alcinha. Depois que eu prendi com um ponto baixo, agora vou fazer dois pontos baixos. Então, aqui faço três correntes, porque eu já prendi um aqui. Então, já é o terceiro, tá? Por isso que eu falei dessa forma. Prendo com um ponto baixo, no mesmo ponto, outro ponto baixo. Vamos caminhar agora sobre o ponto aqui, ó. Sobre o ponto alto. Um, dois. Puxar o fio novamente. No espacinho seguinte, o terceiro. E faço ponto picô. Um ponto baixo. Fecho no próximo espaço, dois pontos baixos. Um. E dois. Faço três correntes e formo o picô. Um ponto baixo aqui no mesmo lugar. O segundo aqui no próximo. O terceiro no próximo. Já faço três correntes. E vou prender no mesmo espaço. E vamos caminhar desta forma aqui, ó. Eu vou continuar fazendo o meu aqui, ó. Minha alça. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Vou continuar fazendo aqui. Vou descer aqui. Vou fazer essa lateral na parte aqui, ó. Desço aqui. E venho aqui na alcinha aqui, ó. Por dentro do ponto. E vou finalizar aqui. Certo? Aí, você começa novamente aqui, ó. A parte aqui, subindo essa alcinha aqui do lado de fora, ó. E venho contornando aqui com pontos baixos, é, picôzinho. Assim, fica bem legal o seu trabalho, entenderam? Então, eu vou fazer pro lado de dentro. Depois, já venho finalizado com a parte do lado de fora feita já. Certo? Olha, pessoal. Como eu fiz aqui. Então, nós trabalhamos a parte do meio. Viemos por aqui. E aqui na parte de trás, eu arrematei o fio. Depois de arrematado, eu iniciei novamente, ó. Sempre do ladinho daí, ó. Bem na divisa aqui, do ladinho. Eu vim aqui. Trabalhei os picôzinhos aqui, ó. E trabalhei toda a alcinha desse por baixo aqui. Vim aqui e arrematei aqui. Iniciei novamente, ó. Desse lado aqui. Que dá bem aqui certinho. E fui caminhando entre os pontos aqui. Vi na alcinha e desci e finalizei com ponto baixíssimo. E o meu trabalho ficou desta forma. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Se você gostou, comenta aí se você gostou. Compartilha nas suas redes sociais o nosso trabalho. E ajuda aí na divulgação, deixando aí um like e um comentário. Você vai me ajudar aí muito. Olha assim pra vocês verem como ficou. Grande abraço a todos vocês que ficam comigo até agora. E até a próxima videoaula. E até a próxima.